Por isso que muitas vezes, a maioria dos estudantes, eles ficam no automático, pensando Não, mas eu não tô aprendendo, é porque eu não tenho uma técnica. Eu não tô aprendendo, é porque eu não sei memorizar. Eu não tô aprendendo, é porque eu não tenho o melhor material. Eu não tô aprendendo, é porque eu não tô passando no concurso, é porque eu não tenho tempo. Eu não tô passando no concurso, é porque eu não tenho isso. é porque eu não tenho aquilo, é porque eu não tenho não tenho e aqui você aprendeu que você tem tudo à tua disposição tudo à tua disposição está aqui o que você precisa para passar o mais importante o mais importante não está aqui fora não está aqui o mais importante para você passar não é o Alessandro que vai te dar não é o cursinho que vai te dar não é a tua família que vai te dar não é o mundo que vai te dar nós não temos como te dar isso por quê? porque eu não tenho como te dar algo que você já tem e aí tem uma coisa que é importante que é o seguinte essa parte do caminho não tem como ninguém percorrer com você ele é uma parte do caminho solitária porque é o seu caminho e o seu caminho só você percorre o seu caminho só você pode percorrer as pessoas podem te dizer te falar te aconselhar te ensinar mas só a partir das suas escolhas é que você percorre o seu caminho ali ou não existe um aprendizado que é só você com você mesmo existe um aprendizado que não está aqui fora está aqui dentro e não é uma guerra mental não é só percorrer o caminho e essa é a principal parte da fase do deserto é você superar essa barreira e superar essa barreira é uma escolha sacaram essa escolha é é é um é Abertura